Meu nome é Tatiane Sato, tenho 25 anos, faço parte da primeira turma de Marketing Digital aqui na Digital House. Eu tô gostando bastante do curso, porque a gente consegue aplicar bastante teoria na prática. O que eu tô mais aproveitando é o co-learning. Eu acho que a experiência de vir aqui no co-learning tá sendo sensacional. O co-learning é um espaço bem descontraído, tem sofá, tem café, tem uma mesa de ping-pong pra você dar uma desestressada nos estudos. E você tem o auxílio de professores muito bem capacitados em diversas áreas do Marketing Digital, que podem te auxiliar a tirar dúvidas ou, se você quiser aprofundar em algum tema, eles estão disponíveis também. Quando eu sair do curso, eu pretendo trabalhar como analista júnior de Marketing Digital em alguma empresa e, paralelamente, ser freelancer pra pequenas empresas que não possuem condições de investir em uma agência especializada, mas que sabem da importância do Marketing Digital pra alavancar os seus negócios.